e fala rapaziada canal turma de ter trazido para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas dicas de outras ferramentas que estão dentro do Kaspersky Total Security mas antes do vídeo começar deixa teu like se inscreve no canal ajuda a gente aí eu não sei que a versão vocês tem o nosso canal que os vídeos não vocês não dão like a gente grava de forma simples mas tem muita dica no canal galera ajuda o canal a intenção é trazer cada vez mais dicas para vocês eu acho que não custa um like um comentário e eu queria trazer para vocês mais sobre o Kaspersky Total Security pessoal vamos aos disclaimers você já deve ter visto isso em outros canais no canal do BPV e alguns outros canais aí do canal do Babu porque eles são patrocinados eu faço pela Kaspersky eu não sou eu compro mas eu acho pertinente trazer para vocês pessoal é o Kaspersky Total Security que é uma das versões pagas ele é muito completo na questão de ferramentas entre elas o safe money para quem não conhece o safe money eu posso fazer um vídeo só específico para ele mas o safe money basicamente é você pode cadastrar seu cartão você pode se você não fez configurar nada quando você entra no safe money sempre que você abrir um site de banco o Kaspersky vai identificar e vai perguntar se você quer usar o navegador seguro quando você usa o navegador seguro ele é melhor porque porque você não consegue gravar a tela e ele faz algumas proteções a mais certificados etc e tal safe money é muito bom para quem gosta de entrar em site de banco junto com o teclado virtual que eu já vou falar lembrando que isso aqui na Total Security no Kaspersky não tem pessoal opções de backup e restauração mas a gente vai vir aqui em mais ferramentas o gerenciador de senhas também você pode criar um banco de senhas unificado eu gosto de controlar minhas próprias senhas mas você tem essa opção my Kaspersky todo Kaspersky tem onde você gerencia suas senhas do Kaspersky suas licenças né só que vamos lá em mais ferramentas pessoal logo em segurança você tem o teclado na tela e o Kaspersky Rescue disk você pode fazer um disco de inicialização para poder fazer com usar a passagem de antivírus etc e tal e o bom e velho teclado na tela quando você acha que seu computador pode estar com algum keylogger com trojan você pode usar o teclado virtual para digitar suas senhas de banco beleza e o teclado do Kaspersky depois disso galera vocês podem passear um pouquinho tem o Kaspersky VPN mas aí ele não tá incluso você tem que pagar o monitor de rede gerenciador de aplicativos bem legal você tem a uma ferramenta de atualização de software que ela vai fazer uma pesquisa no seu e aí pessoal interrompendo o vídeo de vocês para mostrar aqui uma parceria que o canal teve aí que já trouxe produto deu já trouxe produtos bons aqui para o canal testar aqui a deg tem o vídeo da bolsa térmica da deg procura aí no canal turma dos suplementos deg marmita fitness e a gente queria falar para vocês o nosso cupom de desconto no site da deg vocês podem vir aqui na hora de fechar a venda colocar o cupom turma usar o cupom e esse cupom zinho vai dar 10 por cento de desconto para vocês tá galera então não esquece entrou no site da deg porque a gente sabe que eles têm a bolsa térmica em outros lugares comprem mas no site deles o preço tá sempre melhor e vocês ainda levam na certeza não precisa ficar entrando em site e tentando chutar cupom aqui na certeza 10 por cento de desconto nas bolsas da deg e que são bolsas com preço muito bom porque é o preço dela é compatível com a qualidade do produto e muitas vezes os sites lá não tem um desconto você vindo aqui 10 por centão fica show de bola cupom turma shape místico na área valeu site da deg parceria forte aqui do canal computador e ver quais são os softwares que necessitam de atualização e ele vai atualizar você também tem a verificação de vulnerabilidades que você inicia a verificação ela vai encontrar vulnerabilidades de inicialização automática de cd de pendrive algumas coisas relacionadas aos navegadores de internet e ela vai te dar as opções de solucionar o problema tá isso ajuda você a diminuir as vulnerabilidades do computador aumentar a proteção beleza aqui você pode monitorar aplicativos e bloquear telas perigosas lembrando que eu tô dando uma pincelada e alguns mais fáceis de mostrar eu vou mostrar agora conforme a reação de vocês os comentários eu posso fazer vídeos específicos de cada um do safe money talvez eu tenho que gravar a tela externo porque é um pouco mais complicado ele não deixa gravar pelo menos não deixava com outros aplicativos não sei com o bs limpar e otimizar galera aqui é muito legal é como se você tivesse um ccleaner dentro do kaspersky porque você tem limpeza do pc limpeza de dados não utilizados limpeza de dados particulares configurações navegador e solução de problemas do microsoft windows ou seja aqui é muito legal você consegue trabalhar limpeza do computador executar executando várias coisas né ainda bem que o meu e 5 10 e 406 núcleos 12 threads aguenta multitask limpeza dos dados utilizados tá ele vai pesquisar limpeza de dados privados você pode mexer algumas configurações do navegador beleza galera aqui você também aqui a parte de configurações onde você pode dar uma olhadinha lembrando que eu tenho um vídeo de kaspersky a fundo hoje eu ensino vocês a deixar as configurações de verificação no talo no máximo tá galera basicamente essas são as ferramentas de verificação do kaspersky você fala pra mim o turma de ti eu tô vendo ali que tem um ccleaner um mvreg clean um hijack eu poderia substituir pelo menos o ccleaner por limpeza de pc do kaspersky sim é que nem sempre eu tenho os kaspersky mais completos essa versão completa lembrando que eu sempre mostro os meus vídeos de compras do kaspersky na cabum na black friday pagando muito barato tá bom galera espero que vocês tenham gostado algumas das ferramentas são fáceis de mexer bem instantâneas eu dei uma pincelada as mais complexas eu vou deixar para próximos vídeos mas espero que vocês tenham gostado compre em kaspersky não é tão caro para você ter uma das melhores ferramentas de proteção racha com colega compra duas três cinco licenças mas eu digo isso assim compre qualquer antivírus que seja o kaspersky seja o nod que esteja num bom custo-benefício eu uso o kaspersky já fui para o beat defender tenho vários vídeos do canal mas voltei para o kaspersky tá bom galera vamos dar uma força vamos ajudar o canal quem sabe uma hora kaspersky olha por nós aí a gente também ganha parceria com eles e se a gente ganha ti zero cara que segue a turma de ti é ti zero também ganha valeu falou turma de ti kaspersky é nós valeu falou lembrando que esse vídeo não tem patrocínio é a pura vontade de mostrar ferramentas para vocês galera até a próxima e aí pessoal canal shape místico turma dos suplementos trazendo para vocês aí a nossa página do facebook dá um pulo lá na página do facebook a gente atualiza vocês com os recebidos de suplementos recebidos de produtos o que a gente comprou fotos dos sneakers fotos dos suplementos que a gente tem para revenda e tudo mais que foi importado tudo que a gente deixa para revenda aí quem tá na dúvida quem quer pegar preço legal no mercado livre a gente consegue vender os probióticos consegue vender alguns suplementos que lá libera mas de repente tem aquela galera né que pergunta de repente sobre uma melatonina e quem sabe a gente tem para emprestar opa que pergunta também sobre um black mamba que às vezes quer tirar alguma dúvida então passa lá galera o perfil do instagram da turma dos suplementos atual shape místico tá muito legal cola lá vocês vão gostar vamos aumentar esse numerozinho aqui lá você vai encontrar os suplementos legais vai encontrar outras coisas vão dar uma força para o canal todo mundo ganha e é nós